Poli, californiana que adora pop Ela é uma gracinha ainda e nada de snob Poli, oh poli O nome dela é poli, californiana que adora pop Ela é uma gracinha ainda e nada de snob Poli, oh poli Ela é brasileira gente como a gente Independentemente se veio de fora Tem um papo da hora, veio da claridade Um coração gigante cheio de amor pra dar Ela sabe chegar em qualquer lugar Com todo esse carisma ela vai decolar Viu em duas semanas e não quer voltar Meu quarto vira hotel só pra ela ficar Poli, californiana que adora pop Ela é uma gracinha ainda e nada de snob Poli, oh poli Quem diria que eu e ela estaria na memória do dia Ela começou até a me chamar de vida Ficou pensando quanto a gente combina Ela mudou a minha vida da noite pro dia Ou simplesmente assim Fico feliz por isso e por ter ela Pois essa menina é igual novela Uma coisa inacreditável Quero ficar com ela do meu lado a vida inteira Tipo conto de fadas Só que no meu vai ter um final feliz Igual vale a pena viver de novo Vou fazer tudo só aqui Quero que você aqui comigo hoje Só hoje Vai matar saudade do seu canela de ouro Copacabana em Nova Zelândia Eu vou estar lá Eu vou estar lá Eu vou estar lá Vim pra Florida Yeah, yeah, yeah Californiana They are Blessing They are招 clue Ok Ei 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 Obrigado.